O meu filho, hoje em dia, tá morando lá em Portugal. E esses dias a saudade tá batendo muito forte. E é muito difícil, porque eu tenho que trabalhar isso todos os dias. Então eu quero dedicar essa música pro Noah, que é meu filho que eu amo muito. Por mais que as vezes nem vai chegar nele isso, mas eu acho que a intenção é a melhor possível. Te amo muito, filho. Minha paz. 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 Mostra que nada restou Hoje ou se o tempo fará pra nós dois Vou tentar te guardar E eu vejo a saudade entre vocês Hoje ou se o tempo fará pra nós dois Vou tentar te guardar E eu vejo a saudade entre vocês E eu vejo assim E eu vejo assim Que fé Sem você aqui E eu vejo assim Sem você sorrir pra mim E só mais uma vez Deixa eu te refalar Eu conto em você Se o tempo fará pra nós dois Vou tentar te guardar E eu vejo a saudade aqui E eu vejo assim E eu vejo assim E eu vejo assim Sem você aqui Sem você sorrir pra mim E só Sem você É A E Sem você sorrir Sem você sorrir Sem você sorrir Vamos gritar, Caminho! Sem você Sem você sorrir Sem você sorrir Amém. Só mais uma vez pra mim, mais uma vez eu vou ser sorrir. Só mais uma vez pra mim, mais uma vez. Amém. Amém. Amém.